Música Não existe uma decoração completa numa casa se ela não tem um tapete bonito. O tapete, além de dar aconchego, ele finaliza a decoração e é essa a dica hoje aqui da Casa Máxima. A Casa Máxima, que é referência em vestir a nossa casa com tecidos, com cortinas, com papéis de parede, veste também o piso da nossa casa finalizando a nossa decoração. E ó gente, tem tapetes com até 50% de desconto. Então a hora para comprar o tapete para a sua casa é agora. Olha, a Casa Máxima trabalha com vários tamanhos, várias procedências, tem tapetes persas, industrializados. E aqui você chega e escolhe o tamanho do tapete que você quer. E a Casa Máxima providencia para você. Olhem o que são as variedades de padronagens que a Casa Máxima tem. Aqui a gente encontra até aquele tapete que pode ter o nosso bichinho de estimação. Ele é cortado sob medida porque ele é lavável e é extremamente macio. Então é perfeito para ter em casa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessas padronagens de tapetes industrializados, que são maravilhosos. Para quem gosta de uma decoração mais contemporânea ou gosta de fazer aquelas misturas na casa, eles são perfeitos. Nós encontramos várias cores e para todos os ambientes da casa. Gente, me digam o que é esse tapete em preto e branco. Se não é um luxo, não é? Aqui nós temos alguns tapetes de dimensões maiores. Como vocês podem ver, ó. A gente encontra tapetes para todos os gostos. E com até 50% de desconto. E claro, comprando sempre um produto com a qualidade Casa Máxima, que já é referência no mercado quando se fala em credibilidade, em seriedade. A Casa Máxima agora também tem uma novidade. Trabalha com tapetes persas, de várias procedências, de vários tamanhos. E nós temos uma mostrinha aqui para vocês, ó. Então você vem aqui, tem toda a garantia de estar comprando um tapete persa do tamanho que você quer. É isso aí. A Casa Máxima veste a nossa casa. E claro, ela sempre dá aquele toque especial na decoração. E o tapete finaliza a nossa decoração, deixando tudo mais aconchegante. O tapete é aqui na Casa Máxima, com até 50% de desconto na Benjamin Constant e também na Venceslau Escobar. A Casa Máxima veste a nossa casa.